Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês de um perfume que eu tô muito apaixonada por ele, que ele é maravilhoso. É esse aqui, o Ecos Frescor de Moça. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu comprei ele no site da Natura, há mais ou menos, acho que um ou dois meses atrás. Então eu já testei bastante ele. E o que eu tenho pra falar pra vocês é que ele é divino. Ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Ele tem na composição dele pêssego, ele tem a framboesa, tem a peônia também. Gente, é uma delícia isso aqui. Eu sinto assim um pêssego bem docinho, mas nada enjoativo. Eu sinto também a framboesa. É uma mistura muito boa, muito boa mesmo. Ele é uma delícia, gente. Eu recomendo demais comprar esse perfume que ele não incomoda. Eu já recebi vários elogios dele, vários elogios. Pessoas perguntando que perfume é esse que eu tava usando. Eu falei, a pessoa disse que vai comprar. Eu queria ter comprado o frasco maior, mas no site da Natura eu só encontrei esse tamanho. Mas eu já vi que no Mercado Livre tem uns kits que vêm até 3 de 150ml. Eu quero adquirir, porque eu quero fazer backup dele. Porque é um dos meus queridinhos do momento. Gente, que cheirinho delicioso. Ah, ele é muito gostoso, muito gostoso. Ele é diferente de todos os perfumes que eu já senti na minha vida. Eu tô apaixonada por ele. Muito gostoso. Só um problema aqui, só uma questão que eu acho que a Natura deveria mudar é fazer ele um pouco mais forte. Pra ele fixar mais na pele, porque na minha pele ele fixa umas 4 horas só. Eu tenho que reaplicar, porque eu amo esse cheirinho. Eu tenho que reaplicar ele. Então, Natura, por favor, faz ele mais forte. Fixação melhor. Mas, gente, tirando isso, é perfeito. É perfeito pra você presentear. Pra você se presentear. Eu acho que ele agrada todos os gostos. Ele é muito bom. Ele tem cheiro, assim, de... Sabe uma menina vaidosa? Eu imagino, assim, uma menina bem vaidosa. Tomando um banho bem relaxante. Passando ele. Saindo, assim, pra curtir o dia. É isso que eu senti quando eu usei ele pela primeira vez. Foi amor à primeira vista, gente. Ele é um perfume muito feminino. Muito feminino, muito gostoso. Então, gente. Esse aqui foi... Tentei resumir o que eu sinto dele. Espero que vocês entendam. Porque é o meu ponto de vista. Então, ele é maravilhoso. É meu amor. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. Não esquece, gente, de ativar o sininho. Porque, se não, o YouTube não entrega todos os vídeos que eu fizer. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Pra ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo, meus amores. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.